E aí pessoal, beleza? Bom gente, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês me ajudar se inscrevendo no canal se você não for inscrito, tá? Ative o sininho para receber as notificações aí dos vídeos, tá? Deixe aquele like que é importante também para o crescimento do canal, tá? E compartilhe o vídeo aí com seus amigos e familiares, tá bom? Bom gente, fica agora com o vídeo, tá? Eu espero que vocês gostem do conteúdo, tá bom? E aí pessoal, beleza? Bom gente, a dúvida de hoje é do Caio, tá? O Caio me mandou um e-mail aqui falando o seguinte Caio informa que possui um J8, tá? E ele viu que no manual, são palavras dele, tá? Ele viu que no manual o J8 não é resistente à água E ele faz a seguinte pergunta Posso colocar meu telefone na água? Não Caio, se o seu telefone não é resistente à água, você não deve colocar ele na água E outra coisa, o telefone é resistente a gotículas de água e sujeira Ele não é a prova d'água Se você submerger seu telefone dentro de uma piscina Ou um balde, ou um aquário O seu telefone vai ser danificado, ele vai entrar água E ele vai ser oxidado à placa Você vai ter que estar trocando a placa do seu telefone Então, ou seja, não faça isso Porque se você já viu que o seu telefone não é resistente à água E nem a prova d'água Se você colocar dentro de um ambiente com água Ele vai entrar água Tá bom? O vídeo é esse, espero ter tirado a sua dúvida Dúvidas de outras pessoas também E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo